Eu acho que o Mato Grosso está aí para ficar, a gente deu grandes projetos de etanol divino no Mato Grosso, é um etanol baseado muito mais no grão do que na cama, e esses projetos vieram para ficar. Essa indústria está só ganhando espaço e deve continuar a ganhar. Eu não vejo no primeiro momento o Mato Grosso passando de São Paulo, mas com certeza vai se consolidar aí nos próximos anos como o segundo maior produtor. E não vai depender tanto do clima assim para se manter nessa alta produção, vai se depender muito mais da produção de grão. Isso é inexorável, que a produção está indo e a segunda safra de milho está avançando nas áreas. Acho que a tendência é a retilínea ir para cima, produção de grão para cima e produção de etanol com o Mato Grosso para cima também. Obrigado.